Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, o seu bunker semanal de proteção contra as babuzeiras neoliberais e liberaleças. Nós vamos hoje discutir muitas coisas interessantes. Tem Estado a dar com pau aqui para quem for liberal, sair daqui cheio de Estado na cabeça, cheio de missão, cheio de projetamento. Hoje é domingo 18 de abril de 2021 e temos aqui assuntos muito, muito interessantes e a gente vai receber na segunda parte do programa a Patrícia Laier, ela é geóloga e jornalista, imagina essa combinação de formação, geóloga e jornalista e é também a vice-diretora de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Então nós vamos discutir bastante aqui o papel da Petrobras, o que é o gás de xisto, cheio de gás, a gente vai discutir para onde vai a empresa e como ela vem sendo atacada por conta exatamente dessa guinada liberal que veio depois do golpe de 2016. Então vamos começar hoje com uma rodada, como nós temos aqui apenas metade do programa para a gente discutir. Eu vou passar a bola rapidamente para o Elias Jabur para ele passar aquela China na semana, né Elias, mostrar o que ocorreu na China em revista aqui para a gente. Sejam muito bem-vindos, queridos Elias Wallace e Paulo Gala. Elias, está aqui. Boa tarde, boa noite aos meus amigos Wallace, André e Paulo, a quem está nos assistindo e vou reivindicar logo, logo, que o programa é só sobre a China, porque toda semana é muita notícia sobre a China. Por exemplo, agora... O nome já é da China, né? Então... É verdade, temos que... O engraçado é que parece que ele não tinha isso em mente, Paulo. É, essa informação parece que... Tem que aparecer alguém mais que eu para lembrar de certas coisas. Enfim, uma notícia interessante é o seguinte, metade da produção chinesa de vacinas é exportada, né? Então, a China já exportou 150 milhões de doses de vacina. Desses 150 milhões de doses de vacina, 115 milhões é para países do sul global, ou seja, os países chamados periféricos. Fora isso, os chineses já exportam, já também já estão doando vacinas, graduação é doação, né? Gratuito, é uma redundância, para os 37 países mais pobres do mundo. Significa que os 37 países mais pobres do mundo estão recebendo vacinas de graça dos chineses. É bom dizer que a China foi o país que foi contra o patenteamento da vacina. Acho que essa é uma notícia que eu trago da China, que, em contraponto aos Estados Unidos, que é o grande defensor dos direitos humanos, da liberdade, da democracia, eles têm estocado 20 milhões de vacinas sem nenhum uso a ela, ou seja, os americanos estão se negando a passar a vacina em outros países. Isso não é minha opinião, é o que a realidade está mostrando. Nessa história de vacina ainda, eu acho que tem uma outra notícia que se relaciona com isso, mas não tem a ver diretamente com a China, que é Cuba, né? Que é o país ultra bloqueado, país muito pobre, como todos sabem, só que está entregando duas vacinas contra a Covid-19, já está na fase 3, enfim, a chance de sucesso é muito grande. Em relação a Cuba, eu falo com uma certa dose de emoção, porque, inclusive, essa semana ocorreu a fase final do oitavo congresso do Partido Comunista de Cuba, e o companheiro Raul Castro Russo, irmão do Fidel, ele se retirou da primeira secretária do partido, ou seja, agora Cuba está pela primeira vez na história completamente, tanto as estruturas de Estado quanto as estruturas de partido, sendo tocadas por uma geração que não nasceu antes da Revolução, e classificada pelo próprio Raul como uma geração muito preparada para tomar adiante as tarefas de enfrentar os problemas da ilha. Alberto Dias Cânio é a principal figura desse time cubano que vai comandar o país, já está comandando o país, e eu falo de Cuba com emoção porque, muitas das minhas convicções ideológicas, eu devo à Revolução Cubana, ou seja, todos nós aqui que temos algum sentimento em relação à Latinidade, a América Latina, em último estágio ao próprio socialismo, deve se remeter sempre ao papel que Cuba cumpriu em nossas vidas, a Revolução Cubana. Sobre China ainda, a China aponta a faca ainda mais profundamente para o grupo do Alibaba, essa semana foi uma multa de 2,3 bilhões de dólares por práticas contra monopólio, mas não é só contra isso, é também, fechou-se as escolas do Alibaba, do Jack Ma, assim como tem esses grupos liberaloides brasileiros, que tipo, esqueci o nome do pessoal que fala, Tabatamarau, esse pessoal tudo aí, partidos políticos financiados assim, tipo o dono da da Ambev e tal, né? A China... Partidos políticos clandestinos. Renova BR, Renova BR, essas entidades, né? O Jack Ma tinha suas escolas de liderança na China, então todas elas foram fechadas essa semana, né? Então, a lição que vem da China, né? E também aqui está já em grande fase avançada de construção a cidade de Tianzhen, que é uma cidade que vai unir Pequim a Tianjin, né? Já tem 120 mil pessoas trabalhando nessa cidade. Eu já estive em Tianjin, é o porto de Pequim. Interessante a cidade. Aqui naquela brincadeira do On The Spot, Tianjin sempre foi um porto muito importante, porque ele que ligava Beijing ao mar, né? Por definição, né? É uma região... Exatamente. Super importante. Eles vão fazer uma terceira cidade lá no meio, é isso? Cabe? Entre Pequim e Tianjin, uma terceira cidade, que é uma cidade que eu chamaria de... Expressão máxima do que eu chamaria de nove condições de projetamento, que é uma cidade completamente autossustentável no sentido ambiental. Ou seja, nada será retirado embaixo do solo para a sua reprodução. E também aquela concepção que já é aplicada em Shenzhen e está começando a se aplicar em Xangai de Smart City, né? Ou seja, cidades inteligentes, né? Enfim, é a nova economia do projetamento, sob o meu ponto de vista, mas aí é outra discussão. E eu fico por aqui quando o assunto é China. Acho que já falei um pouquinho demais, já trouxe algumas novidades. Você não falou que cresceu 18% no trimestre, que foi um crescimento bombástico, né? Eu acho que isso é mais uma prova, Paulo, do seguinte, nós temos dito que a China já... A China inaugura novas regularidades e que nós devemos descobrir quais são essas regularidades que fazem o país crescer como cresce, em meio à pandemia, em meio a uma crise mundial, eles crescem 18% no primeiro trimestre. Evidentemente, tem a questão do atraso, ou seja, da perda de PIB ser um elemento que impulsiona, ou seja, o atraso é sinônimo de dinamismo em relação ao trimestre anterior, mas eu acho que existe coisa... Não no Brasil. Não no Brasil. Não no Brasil. Isso é a China, é o país que dá errado, tá? Daqui a pouco... Exato. Daqui a pouco o Alas vai falar da Coreia, que é o país que dá errado também. Sempre relembrar. Mas enfim, a China é um grande case. Muito bem. Querido Paulo Gala, falando em um país que gosta de usar mal, segundo a Miriam Leitão, as suas contas públicas, que acaba se endividando demais, gastando demais, como a China, agora tem um outro conjunto de países que parece que está indo na mesma linha. Tem um ex-presidente do Banco Central Europeu que disse, em 2013, que iria fazer tudo que fosse necessário para salvar o euro, e agora ele é primeiro-ministro da Itália. E ele soltou, você soltou hoje uma análise em cima da projeção do gasto que ele pretende para a Itália. Nosso saudoso Mário Draghi, saudoso no BCE, mas hoje ele está lá na Itália. Conta aí para a gente um pouco o que isso sugere em termos do suposto novo consenso de Washington. Bom, de mais nada, um oi aqui para todos, grande prazer estar aqui com meus amigos do coração, Wallace, Elias, André, todos aqui nos ouvem. Foi legal porque a semana passada a gente falou do novo consenso de Washington, mas a gente não tinha obviamente lido nada disso ainda, mas essa semana foi uma enxurrada de matérias, de notícias e tal, parece que as pessoas estão percebendo que, pelo menos aqui no Brasil, que as coisas mudaram um pouco, né? Aliás, até um amigo meu cunhou um termo interessante que é o Bidenomics, agora a gente tem o Bidenomics aí que resgata todo esse pensamento. Mas eu estava hoje de manhã lendo aqui as coisas, estudando, para a gente conversar aqui no programa, e aí eu me deparei com essa matéria do Drag, né? Lembrando que o Drag é carinhosamente parecido como o Super Mario, que joga Nintendo, eu até hoje jogo, brinco com a minha filha, ela adora, né? E ele salvou o Euro, literalmente, como o André falou, ele salvou o Euro porque teve um momento de estresse ali, me lembro, estava no mercado, era um momento dramático em 2012, que as economias europeias estavam se liquefazendo, literalmente indo para o buraco. E ele deu uma declaração muito corajosa, na época ele falou que ele ia fazer o whatever it takes, ou seja, tomar qualquer medida de política econômica que fosse necessária para salvar a zona do Euro. Na verdade, ele era o dono do canhão do Banco Central Europeu e ele tomou a medida que é aquela que a gente já conhece, imprimir dinheiro, né? O whatever it takes é imprimir dinheiro. Então, ele saiu imprimindo o Euro como se não houvesse amanhã e comprou todas as dívidas, inclusive da Itália, da querida Itália dele, da Grécia, de todo mundo, e acabou estancando a crise do Euro ali. A grande virada da crise do Euro foi dada a partir dessa declaração do Mario Draghi e do comportamento do Banco Central Europeu. Mas o que eu estava pensando e o que eu queria dividir com vocês é que essas figuras-chave que estavam no olho do furacão da crise de 2008, do pós-crise de 2008, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles assumiram de vez agora o comando da economia mundial e não no Banco Central, mas especificamente no Tesouro, e no caso do Mario Draghi foi impressionante porque ele virou o primeiro-ministro da Itália, mas eu estava pensando mais especificamente no caso da Janet Yellen. A Janet Yellen, ela foi presidente, teve dois mandatos no Fed, como presidente do Banco Central, ela era diretora na época do Bernanke, quando estourou a crise de 2008, e muito depois o Bernanke entregou o bastão para ela, ela ficou na presidência do Fed durante dois mandatos. E durante todo o mandato dela ela pedia política fiscal, política fiscal, política fiscal, porque estava claro ali já que só o juro zero, o juro muito baixo, não seria suficiente para tirar os Estados Unidos do buraco e, vamos dizer assim, recolocar a economia nos trilhos. Algo parecido também acontecia na Europa. O próprio Draghi, e vejam que interessante, o Draghi é um cara que veio do mercado financeiro, ele era do Goldman Sachs, ganhou uma fortuna, multimilionário, ele foi para a política econômica e para o Banco Central, tendo saído de uma vida inteira trabalhando como gestor e economista na Goldman Sachs. Então, o que a gente observa hoje, que essas figuras chaves que estavam especialmente nos bancos centrais pedindo política fiscal, que é o quê? Para o governo gastar, fazer investimento público, fazer obras públicas, transferir renda, fazer gasto fiscal na veia mesmo, eles passaram a ser os donos da caneta. Então, vejam que interessante como o mundo está mudando. Agora, a Yellen, que ficou oito anos pedindo para que o secretário do Tesouro americano tivesse uma postura mais agressiva de gasto fiscal, agora ela é a secretária do Tesouro. E ela está fazendo o plano do Biden de gastar quatro trilhões de dólares, que é nada mais, nada menos do que 20% do PIB americano. 20% do PIB americano, PIB americano de 20 trilhões de dólares. Todos eles estão, obviamente, se mirando aqui no que o Elias chama de economia do projetamento. Depois que eles começaram a ler os trabalhos do Elias e olhar para a China, a cabeça deles realmente mudou completamente. Estão fazendo brincadeiras aqui, mas brincadeiras à parte, é isso mesmo que está acontecendo no mundo. Draghi, como primeiro-ministro da Itália, anunciou um pacote de quase 200 bilhões de dólares de política fiscal. Porque, assim, essa galera é meio devagar, mas eles não são burros. Eles olharam para a Ásia e viram o que está acontecendo especialmente na China e a desgraça que estava acontecendo na economia deles e caiu a ficha. Eles falaram, ou a gente entra aqui numa cabeça de New Deal, do Estado liderando e turbinando a nossa recuperação e a nossa retomada de crescimento e desenvolvimento, ou a gente vai realmente ficar para trás, porque a Ásia vai nos engolir. A Ásia-Vietnã, a Ásia-China, a Ásia-Coreia, a Ásia-Taiwan, acho que também, se a gente for falar um pouquinho de semicondutores, é fundamental falar de Taiwan, então essa virada que a gente viu no Ocidente, ela está sendo executada por pessoas que estavam já no comando, mas, vamos dizer assim, no comando monetário. Agora eles passaram para o comando fiscal, isso está criando uma transformação bastante importante para o Ocidente, o Bidenomics, eu acho que vai estar muito ligado a essa ideia de que os, vamos dizer assim, os críticos que clamavam por política oficial, agora realmente assumiram o comando direto da política fiscal. Isso para não falar nada de Brasil, em que a gente está preso aqui no dogma do teto fiscal e fazendo esse culto satânico do teto fiscal, que é um negócio que só vai nos levar mais para o buraco, mas eu queria dar esse pontapé inicial para falar que, na verdade, o Drag é uma peça desse novo arranjo global que a gente tem e eu acho que o grande responsável por isso tudo na verdade é o Elias Jaburo, a China. Eu também acho, eu acho que é o Elias, o Elias que fez isso por meio da sua economia do projetamento, ele agora está dizendo assim, de maneira bem simples, dinheiro não é dinheiro simples assim, depende de como você injeta na economia, você pode jogar por cima na mão dos ricos que não fazem nada, que só querem enriquecer, valorizando seus ativos, você pode colocar direto na base da economia por meio de projetos de investimento que vão efetivamente mudar a vida das pessoas, mudar a estrutura econômica. Então dinheiro não é igual independentemente de onde ele entra na economia, ao contrário, faz uma diferença brutal, 4 trilhões, pingar, botar por cima, por baixo é maravilhoso mesmo. E colocar por baixo direto na economia, principalmente nos setores estratégicos que geram emprego, geram renda, faz toda a diferença. De uma maneira bem simplificada, essa é a grande sacada de uma economia de projetamento, é você colocar o dinheiro onde ele trabalha para a coletividade e para a economia no longo prazo e não apenas para enriquecer no curto prazo. Mas Wallace Moreira, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Vamos lá, qual é o seu comentário aqui para a gente começar? Cara, meu comentário é assim, essa semana, saindo hoje na imprensa sul-coreana, as restrições à retomada do crescimento da indústria automobilística e principalmente da Hyundai, daqui ali, o Sun, por causa da capacidade de oferta de chips. Isso tem sido uma problemática na economia internacional. A China, por exemplo, é um dos países que mais sofre agora com a restrição das sanções impostas pelos Estados Unidos. A Coreia tem seus fabricantes, que é a Skyhenix e a Samsung. Mas por que eu estou citando esse elemento? Porque essa semana, cara, a gente vem, desde quando começou o programa, eu vou me estender um pouquinho só, André, na minha fala inicial. Desde quando começou o programa, a gente sempre vem, cara, levantando a bandeira da CETEC. A CETEC é a única empresa brasileira na América Latina que fabrica chips de semicondutores. É uma estatal que foi criada no período recente, eu acho que nos governos do PT. E é interessante porque a CETEC foi criada acompanhada do PADIS. O PADIS é um programa de estímulo à inovação também criado em 2000, nos anos do governo do PT. Eu estou falando dos governos porque, ao contrário do que prega a Folha e os outros grandes jornais, eu não falo década, eu falo governo. Tanto para o ponto positivo como para o ponto negativo, beleza? Eu não tenho esse negócio de década, eu tenho o negócio de governo, eu falo do governo, cara. Então, assim, quando for para falar mal, eu vou falar do governo, quando for para elogiar também, eu vou elogiar o governo e não década. Então, veja, o Elias gosta disso. Você sempre fala mal dos governos, eu falo década. Eu falo década. Não, mas por que eu estou citando esses planos e essa conjuntura, cara? Porque, veja bem, esses planos, a CETEC, surge em um momento, cara, de profundas transformações tecnológicas que muitos vêm chamar de indústria 4.0, que a gente está tendo novas fronteiras tecnológicas, um novo estágio da fronteira tecnológica. Esses programas, eles tinham a finalidade, tem, o PADIS está em vigor ainda, ele tem a finalidade de colocar o Brasil nessa fronteira, estimulando a pesquisa, o investimento. Mas esse PADIS aí, o Olas, o que é esse PADIS? O PADIS é um programa de estímulo à inovação, um programa chamado PADIS, Programa de Estímulo à Inovação. Agora, estou esquecido aqui, Paulo, a abreviatura, mas é um programa, mas é um programa para incentivos fiscais, incentivos fiscais para empresas que investem em semicondutores. Então, hoje, praticamente, nós temos aí um número de empresas que são beneficiadas por incentivos fiscais. Veja que, eu peguei um relatório da OCDE, 52% do investimento em inovação é financiado com dinheiro público, subsidiado, beleza? No mundo, no mundo, inovação geral. Então, o Brasil, com o PADIS, ele tenta se inserir nesse caso, que é uma ideia e a busca de estar na fronteira tecnológica. Se vocês pegarem, ontem está valendo, até mais tarde da noite, até tarde da noite, antes do início do meu Campari, eu estava lendo o projeto Indústria 4.0 da Alemanha, estava lendo Made in China 2025, e estava lendo o New Deal. O que é que tem em comum nesses três países? Espera aí, espera aí, deixa eu registrar aqui, porque não é normal uma pessoa no sábado à noite estar lendo essas coisas, então é só fazer o registro aqui, porque isso é um negócio glorioso. Mas, Paulo, deixa eu só complementar, não seria normal se ele não estivesse tomando Campari, entendeu? Tomando Campari, até nada. Ele é baixo nível, cara, ele é baixo nível, sabe aquele cara que ele é baixo nível? É vinho velho, aquele vinho de boi, é... Olho de boi, é o que chama Olho de Boar, Olho de Boar, Olho de Boar. Não pare, cara, entendeu? Não pare, e estudando no sábado à noite, bicho. Vamos falar a verdade, você estava bêbado de Campari já quando você estava lendo. Ainda não, ainda não. Ainda não. A companheira dele é uma santa, cara, a companheira dele é uma santa, velho, se sacanagem. Pode dormir já. cara, é assim, eu tenho muita convicção que se não fosse ela, eu seria uma pessoa muito pior. Nosso tributo aqui é a senhora do Wallace Moreira, obrigado. Não, se não fosse a Michele também, eu seria um cara muito pior, cara. Eu era um tranqueira até encontrar com ela, depois viria um cara do bem, sabe? Vira um cara melhor, sabe? Mas deixa eu terminar a minha fala, senão... Então veja bem, cara, o que eu identifiquei, o que dá para identificar e é algo que a gente vem sempre discutindo aqui. Todos esses países, Coreia, Alemanha, China, um ponto em comum entre eles é uma forte atuação do Estado em organizar políticas industriais e de inovação e forte presença de empresas nacionais, tanto de caráter estatal como privado. E, veja, isso é uma articulação essencial para se promover inovação, o catnipo tecnológico, o upgrade, o desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, a gente está indo numa contramão desse processo. Nós estamos, de fato, vivenciando o momento e aí, quando a gente tiver a entrevista com a Patrícia, André, vai ser muito interessante porque ela vai poder nos explicar e aprofundar melhor o debate sobre a maior multinacional que nós temos no Brasil que é a Petrobras. Mas, no Brasil, cara, nós estamos destruindo a nossa capacidade de inovação e para, além de tudo, uma perseguição brutal aos pesquisadores da empresa CETEC. Então, eu vou colocar aqui, cara, assim, o meu protesto contra a demissão do Júlio Leão, que é, né, hoje o principal nome da CETEC. Ele vai ser exonerado segunda-feira porque ele tomou a frente do embate para não fechar a CETEC, para não privatizar a CETEC. A exoneração do Júlio Leão, ela é ilegal porque o plano de liquidação ainda, ela não foi aprovada ainda. Para ser liquidada, precisa passar pelo Ministério da Economia e o MCTI, né, para depois montar um programa de demissões. O Júlio Leão, ele é conquistado do CLT, ele tem várias premiações como melhor, um dos melhores engenheiros e técnicos da CETEC. O cara tem pós-doutorado em Berco, fez doutorado na Bélgica, é uma mão de obra ultra-qualificada. E nós temos um governo que está perseguindo um técnico que luta pelos interesses nacionais. E isso não é pontual, isso não é pontual, isso é uma constante, isso é um padrão do governo atual de perseguir pesquisadores, de perseguir técnicos, de perseguir pensadores, pessoas que defendem os interesses nacionais, que defendem o país. E o Júlio Leão, ele vai ser exonerado amanhã, cara, de forma injusta, de forma ilegal. Assim como está acontecendo com o Júlio Leão, pode acontecer com vários outros pesquisadores. e veja, o caminho do Júlio Leão possivelmente vai ser sair do país, ir para a China, ir para a Europa, porque é uma mão de obra altamente qualificada, isso caracteriza como fuga de cérebro. Mas, veja, e esse cérebro, ele é essencial porque ele é uma capacidade humana, um capital, né, construído, não é capital humano, não trabalha com esse conceito de capital humano, é uma força de trabalho extremamente qualificada, recurso humano que nós construímos capaz de absorver conhecimento para internalizar conhecimento e promover inovação, para a gente nacionalizar a inovação. E, simplesmente, o governo, além de fechar a Ceitec, vai demití-lo de forma ilegal e está perseguindo o Júlio Leão. Então, eu queria aqui, André, eu peço desculpa pelo meu prolongamento da minha fala inicial, mas é algo que me deixou extremamente triste, com muita raiva também, porque, assim, nós somos pesquisadores, cara, nós somos professores, nós quatro, pesquisadores, que lutamos, e, inclusive, o programa, um dos objetivos do programa é levantar essa bandeira da política industrial, da política de inovação, que é possível pensar em nação. Hoje, saiu uma reportagem que eu até coloquei no meu Twitter, sobre o financiamento da FAPESP, gerando tecnologia nacional, entende? Então, assim, cara, nós temos capacidades internas construídas, e nós não podemos aceitar a destruição dessa capacidade interna construída, porque ela demanda tempo. O processo de construção da curva de aprendizagem do conhecimento não se faz um dia para o outro. Para você chegar no pós-doutorado, no doutorado, são 10, 12 anos de estudos, cara. Para você ter uma mão de obra qualificada, e agora você está perseguindo e fazendo com que uma pessoa como o Júlio, especialista em um setor que está na fronteira tecnológica, em que o mundo está aí passando por um processo de escassez do produto, seja perseguido. Então, está aqui o meu protesto em relação a isso. eu queria me juntar a esse protesto rapidamente e dizer também da minha tristeza, porque quem perde com isso, obviamente, é o país. No caso da CITEC, o país passou mais de 10, quase 20 anos para construir a CITEC. Isso foi uma ideia que partiu lá do governo FHC, que envolveu senadores, envolveu a bancada do Rio Grande do Sul. Eu convido vocês para conhecer a história da CITEC. É uma história incrível que a gente conseguiu fazer. Tem uma empresa hoje que produz chips e semicondutores, que é uma das únicas sete do mundo. O governo vai liquidar de maneira completamente ignorante e negacionista. E o caso do Júlio Leão é mais triste ainda, porque eu cursei com ele já. Tenho certeza que daqui a alguns meses ele vai estar sendo contratado a peso de ouro na China. Uma pessoa como ele na China tem um valor incomensurável. A China está indo para países roubar engenheiros triplicando, quadruplicando o salário deles para construir a indústria de semicondutores da China. Aliás, seguindo o modelo de Taiwan, seguindo o modelo da Coreia, seguindo o modelo do Japão, Taiwan, é impossível pensar hoje na indústria de semicondutores de Taiwan sem falar do Instituto de Pesquisa Industrial, que é uma estatal, um Instituto de Pesquisa Estatal de Taiwan, que fomentou mais de 400 empresas em Taiwan, inclusive até SMC. Ou seja, não fosse o dinheiro público pesado do governo de Taiwan, os amigos do Elias, lá de trás, tudo isso que a gente vê hoje de potência tecnológica em Taiwan não existiria, assim como não existiria na China, como não existiria na Coreia. Então, tudo o que a gente fez aqui em mais de uma década, não vou falar de governo, não vou falar de década agora, porque envolve vários governos e é realmente uma construção que, por incrível que pareça, teve o trabalho do governo FHC, do governo Lula, do governo Dilma, de vários partidos, de várias orientações, políticas, e agora vai ser destruído assim, de uma maneira completamente leviana e irresponsável, e o Júlio vai ser exonerado também, de uma maneira ridícula, para não usar um outro termo, só que assim, o caso dele, já já ele vai estar com um baita emprego num lugar fantástico, em algum outro lugar do mundo que não no Brasil, e vai morrer a nossa indústria nascente de semicondutores que tinha um potencial absurdo, então só reforçar aqui o seu protesto, Wallace, que a gente assiste de camarote a destruição do país, quer dizer, não tem grande mistério, assim, é só você abrir o olho que você enxerga como um país é destruído, não é difícil perceber, né? E a gente já vem falando da Citec, desse drama, já há bastante tempo aqui, né? Vou pedir, acho que tem alguém com áudio ligado, tá dando um looping aí dentro. E a gente, eu já fiz, inclusive, um vídeo um pouquinho mais extenso no meu canal, vou fazer outros, porque eu tô em constante contato com o Diorney, também, que trabalha lá na Citec, sempre manda uma série de materiais pra gente, a gente tenta colocar aqui pra vocês, mas é importante destacar, gente, que isso é uma medida de governo que tudo que a gente pode fazer é pressionar, mas, assim, uma vez que a caneta tá lá, ela começa a andar e a gente tá assistindo uma série de problemas, né? Esse processo tá sendo questionado pelo Ministério Público, então, tem muitas irregularidades no caminho. O que é importante a gente ter claro é que isso não importa, porque uma vez que ela for extinta, a estrutura organizacional se foi. Então, mesmo que depois a gente fale, não, vamos reconstituir, a gente já perdeu o aprendizado produtivo, porque essas pessoas são hiperqualificadas, elas, como o Paulo e o Wallace colocaram, elas vão encontrar empregos, possivelmente, em concorrentes nossos, em outros países que estão produzindo, porque isso é típico da drenagem de cérebros. Você não deixa gente muito boa sem emprego no país de origem, você manda essa pessoa pra outro lugar. Nós temos vários amigos que no meio da pandemia encontraram empregos na Europa, encontraram empregos nos Estados Unidos, que gente boa não fica desempregada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que vale muito a pena vocês assistirem a entrevista que o Júlio Leão deu no canal do Fausto Oliveira, a Revolução Industrial Brasileira, que ele deixa, destaca bem com bastante detalhe o que está em jogo aqui e o que nós estamos perdendo, como o Paulo falou, de camarote. Nós estamos assistindo uma derrocada de uma empresa que tinha tudo pra ser a, vamos dizer assim, a ponte real para o nosso futuro. E essa sim é a ponte do futuro, não as escrupidas que estão fazendo com o país. Exato. E colocar a gente dentro de uma organização capaz de aprender com a fronteira tecnológica. E a gente está, infelizmente, abrindo uma lei, ou seja, a gente não está privatizando, ela está sendo extinta, a CITEC vai ser liquidada, não vai mais existir. esse tipo de atuação aqui dentro, Elias? Não, porque o que existe também é uma distopia, porque quem está de fora, quem chega no Brasil hoje e deve imaginar o seguinte, existe uma disputa de heterodoxia e ortodoxia e os ortodoxos ganharam agora, mas existe uma resistência muito grande de heterodoxos e tal. Pessoal, não é verdade. Existe uma distopia no Brasil hoje e que somente a minoria da grande imprensa, a minoria entre os economistas discorda do que está posto aí, sabe? Eu acho esse um ponto fundamental, ou seja, existe um senso, se transformou em senso comum a transformação do não-liberalismo não em política de governo, mas em política de Estado, né? E acredito que vale a pena nós um dia nos debruçarmos, aí não é nós, né? Mas alguém escreveu que foi a década de 90, nesse sentido, né? Porque o Brasil talvez seja um dos primeiros grandes países do mundo, no G20, certamente, onde existe uma negação completa do papel, tanto da política fiscal, quanto da política industrial ao desenvolvimento do país. Isso vai pela esquerda e vai pela direita e também vai pela esquerda. Ou seja, isso aqui é uma distopia, o que está ocorrendo é uma distopia, não é uma destruição completa, pura e simplesmente, né? Não foi o exército que invasou, que entrou aqui e tal e destruiu com tudo. Não, é uma distopia. É algo que vai muito além da compreensão média, vamos dizer assim, humana, né? Nós somos minoria, pessoal, é assim que o que quiser. Não, não tem nenhum problema. Paulo Wallace. Eu quero falar outra coisa ainda. Veja aqui, um outro caso, cara. O Paulo, eu comento, ontem a gente conversando, né, entre nós, o Paulo fez um comentário que é fato, né? Também essa semana, outra pessoa que tem sofrido uma perseguição brutal do Tribunal de Contas da União e uma perseguição política é o professor José Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras. E aí, depois a gente vai ter entrevista agora e aí vai ficar mais claro isso, vai ser bem bacana. Mas veja, o professor José Sérgio Gabriel tem sofrido uma perseguição brutal pelo Tribunal de Contas da União. Porque mesmo todos os pareceres técnicos do TCU afirmando que ele não teve problema e nem culpa por nada na questão da compra de Passadina, o Tribunal de Contas insiste em punir ele, dizendo que ele foi favorecido politicamente, politicamente ele seria favorecido pelo caso de Passadina. E, cara, mais uma vez, o que o Paulo comentou, isso pra mim ficou bem, Paulo, eu fiquei refletindo muito, né? Você lutar pelo Brasil hoje, você se colocar na posição de abandonar a sua vida, cara, e fazer algo pelo país, tem um custo muito alto. Não, virou criminoso. Quem faz política pública hoje no Brasil virou criminoso. Até quando a gente estava conversando disso, eu falei, se fosse, se o Pentágono estivesse no Brasil, estariam todos presos, né? O TCU precisa fazer uma reflexão, porque eles perderam completamente a noção do que é fazer política pública. porque eu tenho vários amigos no BNDES, eu converso com eles, é uma situação de horror, assim, porque o que é normal em Taiwan, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil virou... No crime. No crime, quer dizer, pessoal, olha pra onde a gente vai com uma cabeça dessa de política pública, assim. E eu entendo as pessoas, quem vai tomar risco na gestão pública tendo um TCU desse? Ninguém vai fazer nada. Bom, se não fizer nada, a gente vai só continuar empobrecendo, então... Paulo, virou crime querer que o país se transforme no país capitalista, pessoal, essa que é a verdade, tá? Ninguém tá querendo socialismo aqui, ninguém tá... O crime é querer que o país vire capitalista, igual a Alemanha, igual os Estados Unidos, Japão, Coreia, não é nem uma coisa maior do que isso, nada além disso, né? Não, e o caso da Petrobras, imagino que a gente vai falar bastante hoje com a Patrícia e o Gabrieli, um grande nome da Petrobras, porra, foi um... Assim, eu não consigo imaginar um exemplo de maior sucesso do Brasil, da descoberta do pré-sal, de tecnologias desenvolvidas domesticamente, de uma grande construção que o Brasil fez, achou reservas de petróleo do tamanho da Arábia Saudita aqui no Atlântico Sul, com mais de 30 anos de estudos e pesquisa. E qual é a imagem da Petrobras no Brasil hoje? Ah, não, uma empresa corrupta, fazia tudo errado, que absurdo. Pessoal, tem alguma coisa muito errada com o nosso país. Olha o que a gente fez e olha a história. Quer dizer, não está batendo, as coisas não estão batendo, não é possível isso, né? Então, eu queria só dizer a minha solidariedade também com o professor José Sérgio Gabrieli, por essa perseguição que ele vem sofrendo. E vamos relembrar que essa semana também o delegado-chefe da Polícia Federal lá no Amazonas também foi removido enquanto ele dava uma entrevista na Globo News. inclusive na Globo News perguntaram para ele se ele achava que ele ia ser removido e ele falou que não, que ele estava confiante que não ia ter. Enquanto isso, saía a notícia na imprensa que o Alexandre Saraiva, que foi aquele que fez a denúncia a crime contra o Ricardo Salles, o grande garoto propaganda do fazendão com cassino que o Brasil está virando, ele foi lá, foi removido. Então, o ataque, ele é amplo e disseminado. E eu acho que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com o tipo de cortina de fumaça que o Bolsonaro consegue fazer toda vez, de chamar atenção para alguns dos seus, vamos dizer, gestos treslocados e a gente vai correndo na direção daquilo enquanto a boiada está passando por trás. E a gente tem capacidade de acompanhar os dois, mas muitas vezes a imprensa acaba focando mais na fumaça do que naquilo que está efetivamente acontecendo por trás. Então, como todo mundo está vendo aqui, gente, essa semana não foi uma semana de muita esperança, porque, vamos dizer, os tentáculos do bolsonarismo avançam com muita força sobre tudo aquilo que a gente tem de estrutura estatal. Então, por isso, eu imaginei algo novo. O Wallace, o Paulo e o Elias não sabem que isso vai acontecer agora. Então, é sempre um risco. E eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou com a camiseta azul clara não é porque eu errei, é porque eu sou o líbero aqui. Entendeu? Então, eu no time de vôlei sou o líbero. Então, quando a bucha ocorre, sou eu que vou lá mergulhar para pegar a bola. E aí, eu quero avisar de antemão que nós não estamos sendo transmitidos pela TV 247 porque eu não enviei o link para o Leonardo Atuchi, que essa era a minha função. Como eu sou líbero, eu estou deixando bem claro. Porque nessa semana eu fiz um pouco, eu entrei na terceira margem do Rio, lá do Guimarães Rosa, que nem o pai da família. Eu meio que saí de tudo, assim, porque eu voltei a ser acadêmico, voltaram as aulas, então eu tive que voltar a ser um pouquinho mais acadêmico do que eu estava sendo durante o período de férias da Unifesp. Então, eu acabei esquecendo de enviar para ele. Isso já para desarmar os teóricos da conspiração, que a gente brigou e que ocorreu alguma coisa. Não, não ocorreu nada, foi só vacilo meu mesmo, típico vacilo, que você não espera de um homem de 40 anos, mas ocorreu, então estou deixando bem claro. E aí, por isso, não foi por isso, na verdade, eu já tinha pensado nisso, a gente vai ter uma novidade aqui, porque vocês veem que a gente está um pouco abatido, a gente não está muito esperançoso, mas aí, como vocês estão há muito tempo pedindo algo para mim, mas o espaço na tela é pequeno e o espaço no tempo é pequeno, então a gente vai ter uma novidade aqui para vocês, que eu quero compartilhar e que ela começa agora. Olá, amigos do Conexão Xangai, eu sou o Fausto Oliveira da Revolução Industrial Brasileira e a partir desse domingo, estou sempre aqui no Conexão, no Minuto da RIB. RIB é a sigla de Revolução Industrial Brasileira, que é o meu projeto que você pode encontrar tanto aqui no YouTube, quanto no site rib.ind.br, sobre indústria e desenvolvimento no Brasil. Agradeço muito aí meus amigos André, Wallace, Paulo e Elias por me darem esse espaço aqui no programa Dominical no canal do André. E aqui eu vou tentar trazer sempre um pouco de notícias a respeito de indústrias e desenvolvimentos tecnológicos do Brasil. Hoje, no meu rápido minutinho aqui, eu vou tentar falar do Vórax. O Vórax é uma tecnologia brasileira desenvolvida no estado de São Paulo por uma empresa chamada Solum Ambiental, responsável por dar uma destinação muito interessante ao lixo, ao resíduo sólido. Ele é basicamente uma câmera de calor que consegue transformar lixo em praticamente nada a não ser energia. Ele faz a pirólise do lixo. O Vórax não é uma queima, não significa queimar o lixo. Ele é basicamente um processo de pirólise através de tochas de plasma transiente. Se você entrar lá no site da Ribi ou no canal, você vai entender melhor o que é isso. E através dessa tecnologia consegue-se gerar um gás que sai pelo escapamento já resfriado e livre de poluentes pesados, resíduos metálicos em forma de sólidos que podem ser utilizados sem metais pesados em cargas de asfalto, de concreto e outros tipos de uso de britagem e também energia elétrica porque o Vórax se conecta com uma subestação elétrica e do lixo o Brasil conseguiu desenvolver uma tecnologia que consegue se tornar energia elétrica sem geração de grandes poluentes portanto é uma solução brasileira muito interessante e eu convido você a entrar lá no site da Revolução Industrial Brasileira ou no canal para conhecer melhor a respeito desse grande feito da indústria brasileira. É isso aí. Obrigado André, Wallace, Paulo e Elias. Até o próximo Minuto da Ribi. Cara, fantástico. Será que dá para aplicar no governo brasileiro isso daí? Entera, isso que eu achei. Podia ajudar. Eu só peguei pirólise e tocha de alguma que eu já esqueci também. O Fausto é fantástico e aí eu combinei com ele então agora a gente vai ter todo domingo o Minuto da Ribi. Como é o Fausto o Minuto dele dura um pouco mais mas ele merece então ele vai vir aqui pra trazer um pouquinho pra gente. Quem estiver aqui gente, por favor logo depois de deixar o like de compartilhar esse link principalmente por causa do meu erro de não transmitir lá pra TV 247 compartilha aqui a mensagem deixa a sua curtida isso é muito importante pra gente aparecer lá no feed do YouTube e as pessoas que porventura iriam assistir pela TV 247 vejam que a gente está ao vivo e venham aqui participar da conversa. Daqui a pouquinho a Patrícia Laia vai estar com a gente mas antes eu queria desfazer uma, vamos dizer uma fantasia que foi criada aqui e foi criada no Twitter com relação ao meme que foi soltado da Miriam Leitão falando que a China estava perdendo eu recebi mais de 200 mensagens xingando a Miriam Leitão e eu tive que então escrever 200 vezes dizendo que aquilo era um meme que não era verdade e a resposta foi quase a mesma inclusive o Wallace deu uma resposta parecida no Twitter mas ela bem que deve pensar assim mesmo de qualquer maneira se ela pensa ou não ela não disse isso aquilo foi uma montagem foi um meme mas como nunca falta material para a gente discutir aqui quando o assunto é política fiscal nós tivemos um desses nossos colegas sérios cara tem opinião sobre a Miriam para falar eu tenho um óbito não, não sem processo Elias para de mandar processo para a gente para essa semana um desses especialistas sérios de Twitter que muitas vezes ficam ali provocando o pessoal mais heterodoxo falou que não tem austeridade no Brasil porque o nosso déficit primário está muito elevado ele pegou uns numerozinha absolutos então o tamanho dos peraí cara que vergonha ali vai lá essa risada essa risada é uma instituição do problema não, vergonha ali é o meu off cara é muita vergonha cara como é que a pessoa tem cara e aí ele colocando ele colocou os valores na verdade retuitou os valores absolutos dos déficits primários mostrando que na verdade não existe austeridade isso gerou evidentemente uma série de reações e como a gente estava um pouquinho abatido acho que isso vai dar uma animada para a gente reagir rapidamente a esse comentário cada um de vocês antes da gente trazer a Patrícia aí eu vou começar como o Elias tem tipicamente o cavalo de pau em transatlântico eu vou deixar ele por último então Wallace começa com você não cara ontem eu sou bloqueado por essa pessoa se você me perguntar o motivo eu não sei entendeu eu não sei qual motivo eu já vi que várias pessoas já me bloquearam no Twitter e olha que eu não tenho nem um ano no Twitter cara e isso é motivo de orgulho cara às vezes eu entro lá no meu Facebook e ele fala assim você bloqueou 1500 pessoas eu falo porra fantástico cara isso é motivo de orgulho eu não sei porque eu nunca dialoguei com esse cidadão mas eu vi eu vi os comentários e assim cara vai falar o que isso aí é o tipo de pessoa que gosta de lacração em Twitter vai lacrar mostrando ou deixando em evidência como não passa de um suposto ou um pseudo intelectual de livro de introdução à economia que leu só até página 2 é isso cara e nem entendeu disso de passagem não mas eu acho que é legal até aproveitar o ensino para explicar para as pessoas para marcar o contraste absurdo do Brasil uma maneira fácil das pessoas entenderem isso para quem não é economista é pensar na ideia de impulso fiscal você pode fazer uma conta de quanto que o governo vinha gastando o fiscal e quanto que ele vai gastar ou seja como diria um economista faz uma conta de delta você faz a conta de quanto o governo gastou no ano passado e quanto ele vai gastar esse ano se ele está gastando menos quer dizer que ele está tirando o impulso fiscal ele está fazendo contração de gasto fiscal se ele está gastando mais ele vai colocar impulso fiscal portanto ele vai aumentar muito provavelmente ele vai aumentar o déficit público mas o déficit público que é receita menos despesa que esse infeliz analfabeto ignorante colocou ele não te diz nada sobre o impulso fiscal você precisa olhar o delta da despesa pública então no caso brasileiro e esse é o absurdo acho que foi até legal o André ter levantado isso daqui o que a gente está fazendo no Brasil é um completo absurdo porque como a gente teve o ano passado um gasto de transferência de auxílio emergencial de 300 bilhões de reais isso nos levou a um déficit de 600 bilhões esse ano o governo vai na parte do auxílio emergencial a conta está para chegar no máximo em 40 bi então a gente vai fazer um corte fiscal brutal na economia brasileira reparem que o ano passado o PIB caiu 4,1% porque houve um programa de estímulos enorme por conta do auxílio emergencial então esse ano o governo vai cortar pelo menos uns 300 bilhões de reais no delta pelo menos uns 300 bilhões de reais no meio da pandemia do pico da pandemia no Brasil e no momento em que o mundo todo está fazendo expansão está fazendo um delta fiscal super positivo a gente começou começou o programa falando aqui do drag da bazuca fiscal do drag mas a bazuca fiscal do drag perto da bazuca do Joe Biden então ela ficou pequenininha se a gente olhar para a China para a Coreia nem se fala então quer dizer no Brasil a gente faz a política completamente errada inclusive do ponto de vista humanitário e ainda tem um infeliz no Twitter para nos mostrar que é isso quer dizer olha o nível de estupidez que a gente chegou na sociedade brasileira não só a gente faz tudo errado como tem um infeliz ainda para mostrar que não é isso mesmo está certo a gente tem está vendo aqui quer dizer não tem condições isso aqui é só para vocês ver aí pessoal essa queda abrupta é o que o governo central o governo federal vai ter que fazer para gerar segurar as ondas segurar a onda do que está acontecendo no plano fiscal então isso é o que a gente chama de austeridade é quando você tem que mudar o padrão que estava ocorrendo o déficit primário de uma maneira muito brusca é isso que está em jogo e por isso que a gente quando fala de austeridade está dizendo independentemente o próprio resultado primário ele é um resultado de uma conta é o quanto você recebe e o quanto você gasta então ele pode estar sendo produzido porque você arrecadou pouco no caso do governo não necessariamente porque você gastou demais e o que a gente tem aqui que é importante é o esforço que vai ser feito para reduzir o déficit fiscal de cerca de 8, 9% do PIB para algo em torno de 1 então é um esforço brutal que está sendo feito e é isso que a gente dá o nome de austeridade ainda que o déficit primário esteja elevado Elias Jabur não, não é off não porque também não é nenhuma grande mas eu trabalhava em Brasília em 2007 2008 eu vim ao Rio porque tinha compromisso no Rio tinha um relacionamento aqui no Rio e um desses voos eu senti do lado da Miriam Leitão e foi uma época que eu fazia doutorado com tudo que eu li era sobre a China até hoje lendo sobre a China e ela falou ah, você estuda a China que interessante ela viu que estava lendo aí comecei a ter uma conversa educada com ela sabe, eu sou um cara educado todo mundo conhece e tal você é, é verdade é verdade não, eu sou mesmo aí ela falou o seguinte nunca me esqueço você deve saber que a China cresce porque tem uma alta taxa de poupança né cara, Elias como você nunca contou essa história você é impagável você sentou do lado da Miriam Leitão e ela te falou que tem uma alta taxa de poupança na China não, Elias chegou pra Miriam e falou assim Miriam me dá um abraço por favor não foi, Elias chegou pra mim me abraça me abraça a minha resposta foi outra você não sabe o que eu vou falar eu falei pera, é verdade Miriam e também o seguinte a culpa da inflação no Brasil é do trabalhador que compra uma TV na Casa do Bahia em 36 vezes ela falou é verdade você deu uma ironia ou não você deu uma ironia só que essa coisa você precisa de investimento cara peraí cara mas não é normal isso vocês não estão entendendo vocês não estão entendendo o poder simbólico psíquico e sincronístico desse evento como diria o Jung não é normal cara o Elias sentado lá da Miriam Leitão no avião e ela falar com o Elias que a China é rica porque ela poupa muito vocês estão ignorando a força vamos dizer assim energética desse acontecimento não ocorreu acho que o Elias sonhou com isso na verdade não, não ocorreu cara já entrei no avião com o Bolsonaro agora mais um off eu peguei um avião com o Bolsonaro e olhou para o Elias e falou e aí Elias tudo bem? por quê? porque eu trabalhava na presidência da Câmara em 2007 e o Bolsonaro não saia ele era deputado federal ele não saia ele não saia da presidência da Câmara então eu conversava com ele até porque o meu papel ali na do Aldo Rebelo que era presidência da Câmara era também passava por conversar com deputados passava por conversar com as bancadas sobre assuntos de interesse da presidência enfim essas coisas e o Bolsonaro um dia entrou no avião o Jean Willis atrás de mim oi Elias tudo bem? foi assim enfim pessoal vai sair meu livro chamado Adoro Problemas que eu vou vou plagiar o livro a autobiografia do Michael Moore vai ter todas essas histórias aí muito bom bom pessoal com isso a gente encerra a primeira metade aqui do nosso programa do Conexão Xangai e como não podia deixar de ser eu fecho essa primeira parte com a nossa vinheta querida feita pelo Sua Colina do Conexão Se inscreva no canal 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 E finalmente eu voltei para a área de humanas, para jornalismo E dentro do jornalismo eu fui fazer uma aula Depois de três semestres eu continuava inquieta e eu fui fazer três aulas Eu fiz economia lá na economia, na época que o Candi estava indo se explicar, 1989, 90 Eu acho que já era 1990, primeiro semestre, e fiz oceanografia no curso de geografia e fiz também política no curso de política E dessas três disciplinas eu gostei muito mais do curso, e eu fazia jornalismo de noite, que na UF o curso é de noite E a minha insegurança, e a minha insegurança toda aqui com 19 anos eu me achava muito incapaz de começar a escrever alguma coisa, eu me achava muito sem experiência, e aí eu fui fazendo esses cursos, e na oceanografia eu vi o mapa do fundo do mar, no laboratório de geologia marinha da UF, o Lagemar, onde depois eu tive uma carreira por uns três anos, assim, de iniciação científica, eu vi o mapa do fundo do mar e eu me apaixonei, ó, atrás da minha cabeça aqui tem um mapa também, ó, mostrando ali as placas tectônicas e os limites de placa, E daí eu fui fazer, depois que eu terminei jornalismo, porque meus pais a essa altura queriam que eu terminasse alguma coisa E eu terminei jornalismo, fiz uma monografia no Homem-Aranha e fui pra geologia, emendei, isso já aí com 23 E fiz geologia na UERJ, aí já tinha me encontrado, e passei no concurso em 98, ainda no período do Fernando Henrique E fui convocada pra fazer exame médico e entrei, no final de 99 e 20 de março eu assinei meu contrato com a Petrobras Então, eu posso dizer que eu vi a Petrobras no comecinho, a Petrobras sendo destruída por Fernando Henrique Porque eu entrei exatamente nesse momento, a Petrobras do Rastu, e eu fui geólogo de poço, né, eu tinha uma bebê, mas eu comecei a embarcar Depois do curso de formação, embarquei por oito meses, eu tenho muito orgulho de ter sido geóloga de poço Eu ainda tô nessa área de aquisição geológica e avaliação de formações, né, hoje eu sou petrofísica Mas eu tô nessa área ainda, é uma área que eu tenho muito amor por ela E eu só saí mesmo porque eu tinha uma bebê, que hoje em dia é uma moça estudante de economia Então, eu tenho esses 21 anos de carreira na Petrobras, eu sou geóloga, trabalho como petrofísica E fiz um mestrado na Holanda, na Universidade Tecnológica de Delft, que é a maior universidade deles Na área de geologia de reservatório, engenharia de petróleo E voltei pro Brasil em 2014 e fui surpreendida pela destruição Porque eu tinha participado, né, era uma das formiguinhas do pré-sal O pré-sal foi produto de milhares de trabalhadores da Petrobras E a gente acreditava que o pré-sal de fato ia servir pra trazer a energia que o Brasil precisava pra crescer Eu sou da geração que estava cansada de ser aquela possibilidade de desenvolvimento, né Queria outra coisa E com o pré-sal a gente chegou a ver a nossa profissão de geologia popularizada Discutida na barca, né Enquanto a gente atravessava a Bahia aqui no Rio de Janeiro A gente via as pessoas do povão falando em geologia Isso aquece o coração da gente porque é uma profissão muito bonita Mas aqui no Brasil não tem tanto essa tradição ainda, né Em outros países você tem muitas crianças que fazem atividades de coleção de minerais E tem rochas, né Algumas atividades assim que ao ar livre Que lembram um pouco mais a nossa profissão de geólogo, né Aqui tá muita gente, talvez a gente seja aquele ainda O bicho que vai pro mato de bota, martelo, chapéu e meio largado É verdade também, né Mas eu trabalhei então na Petrobras esse tempo todo E quando eu voltei eu ainda pensei que eu fosse ficar só no mundo técnico, científico Mas não deu, né Quando eu comecei a perceber as coisas Eu tive que sair desse mundo Comecei a dar palestras de geopolítica Em 2015, 2016 Em 2017 Quando eu voltei das férias uma amiga minha Também era consultora técnica lá no SEMPS Virou pra mim e me chamou pra uma reunião Eu fui na reunião lá no TED da Associação do IBGE E acabei me candidatando à diretora sindical Virei diretora de sindicato aí com três anos Um pouquinho mais por causa da pandemia E em 2018 Eu já também tinha me aproximado da EPET em 2015 Em 2018 eu passei a fazer parte da diretoria da EPET no Conselho Fiscal E de lá pra cá eu venho atuado principalmente Tentando conscientizar as pessoas Do ataque que está havendo Aos campos de petróleo e gás Que são da Petrobras, né Por enquanto Então de 2017 Até o leilão do excedente da sessão onerosa A minha principal preocupação Era com o excedente da sessão onerosa Dado o volume desse excedente E a importância disso pra Petrobras Então a minha principal preocupação era essa Defender isso Maravilha Seja então muito bem-vinda ao Conexão Xangai Paulo, Elias Eu fechei os microfones de vocês Só pra não ter aquele looping Mas eu quero então abrir agora Pra nossa bancada Pra fazer questões, perguntas pra Patrícia Patrícia, tudo bem? Tudo bem Patrícia, é uma pergunta muito tranquila Muita gente passa a mão na cabeça do Fernando Henrique Ou seja, tanto pela direita, pela esquerda O Fernando Henrique passa meio que batido Assim, no nosso meio e tal Qual foi o grau de, entre aspas Destruição Promovida pelo Fernando Henrique a Petrobras Qual foi o grande mal que ele fez A Petrobras enquanto companhia e tal E porque a impressão que se passa É que o que acontece depois do governo Lula e Dilma É uma retomada de um processo Que vai iniciar o Fernando Henrique, né Enfim Fico com essa questão por enquanto Depois eu queria fazer uma outra Sobre essa questão da engenharia De geologia e tal Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso Qual foi o papel do Do meliante nessa história aí? Olha, eu vou dizer o que eu acho Que foi o pior dele, né Que foi a quebra do monopólio E por que eu vou falar isso? Na empresa, ele quebrou a gente Em unidade de negócio E eu acho que era o plano Para depois vender esses ativos Porque se a gente olha Para o que aconteceu hoje em dia Que é o retorno da onda neoliberal É a transformação dos negócios da companhia Em ativos e a venda dos ativos E como se não fosse nada Só que não é bem assim, né A desintegração da companhia Ele, só que ele começou a fazer isso Em 2000 Eu acho que ele não teve tempo hábil Para fazer todo o estrago E alguns dos estragos dele Foram barrados É a questão da Petrobras, por exemplo Eu lembro de ter trabalhado o dia inteiro E ter voltado para casa Foi uma tentativa de mudar o nome Para facilitar a privatização Isso é porque o nosso povo Às vezes não lembra E pode não saber o que é É, isso era um A Petrobras Era um nome que eles criaram Ele e Raistu lá Para poder o gringo falar mais fácil Porque para os gringos Era mais fácil falar Petrobras Do que Petrobras Entendeu? Então era uma tentativa ali Já de privatização Eu acho que ele se deu muito mal também Porque, por exemplo Na administração dele Teve um acidente muito ruim Para Petrobras E pior ainda para as pessoas Que perderam suas vidas Que foi o acidente Com a P36 A P36 Era um dos grandes projetos da Petrobras Lá no campo de Roncador O campo de Roncador No norte da Bacia de Campos Ele é o campo Com uma reserva No pós-sal imensa Um campo que em 2015 Estava na frente do pré-sal Para vocês terem uma noção Com duas unidades Que tinham sido instaladas lá Se eu não me engano Duas E tinha duas Que tinham sido instaladas Um pouco antes Roncador Era o grande produtor Que foi ultrapassado por Lula Eu acho que primeiro Por Sapinho A Depois por Lula Não lembro bem a ordem aí Conforme as FPSOs Do pré-sal Do Santos Foram entrando Mas Eu acho assim Quando eu falo Que a pior situação Foi a quebra do monopólio Eu falo isso por quê? Porque o mercado Tem sempre a tentativa De construir isso Como uma coisa boa Que aconteceu Como uma coisa boa Que aumentou a competitividade Que então foi bom para o Brasil Então a gente tem que fazer Uma reflexão Primeiro que Na exploração e produção Pelo menos na exploração A gente tinha tido Na década de 70 E até 1988 Quando a gente ia Constitucionalizar o monopólio Na construção Aconteceu Acabando Acabou acontecendo isso A gente tinha tido Os contratos de risco Que foram vigentes A partir do finalzinho De 75 Mas foram assinados A partir de 1976 Em pleno governo militar E foi Geisel E por que foi Geisel? Porque um quinto Da dívida externa Vinha da importação De petróleo Apesar do gigantesco esforço Que a Petrobras fazia Nesses anos todos Quando chega em 78 Ela tinha investido Uma barbaridade E até no Memoá dos Espiões Que eu chamo Que é um livro Da Rand Corporation Que é o Nair Em 1978 Que conta Sobre todos os campos gigantes Do mundo Até 1975 Eles admitem isso Eles falam Que nos últimos 25 anos Isso em 78 Ou seja Remontando a fundação Da Petrobras Tinha havido Um investimento brutal Mas que apesar disso Eles achavam Que a gente não tinha Nenhum campo gigante ainda E que namorado Na bacia de campos Ia ser nosso primeiro Campo gigante Eles estavam enganados A gente já tinha descoberto O primeiro gigante Em terra Na bacia de Sergipe Lagoas O Carmópolis É um campo Que foi descoberto Depois que Alguns técnicos Da Petrobras Entre eles O avô materno Do Dércio Doni Que não puxou Para o neto O neto não puxou Para ele O avô materno Dele Resolveram Refazer Rever O que o primeiro líder Da exploração Da Petrobras Que foi um gringo Da Standard Oil Que depois Nessa época 1979 Andou voltando Para o Brasil Nessa época Para fazer Lobby pela Standard Oil Ele tinha dito Então Que o caminho Para o Brasil Era para o mar Mas Como terra Estava mais ali A mão Em 1963 A gente já descobre O nosso primeiro gigante E Esses contratos de risco Quando eles ficaram vigentes Nesse período todo As empresas Tinham a maior parte Das bacias sedimentares Brasileiras Só para entender melhor O que são esses contratos de risco Só uma questão de ordem Aqui O contrato de risco Era um contrato Onde a empresa Ela era Contratada Para explorar Com cláusula de risco Se ela Achasse alguma coisa Depois ia ser discutido Isso Mas não estava garantido A princípio O acesso à produção Não estava garantido Isso Tá E mesmo assim Na época Que foi Que foi dada Essa canetada No governo militar Teve reação Do congresso Teve Foi todo mundo contra Inclusive Foi interessante Porque era a arena Né E E E os dois partidos Tanto que apoiavam Foram Foram contrários A isso Porque acharam Que estava passando Por cima do congresso E estava Mas E não foi um episódio Único Né Esse contrato de risco Então Eles ficaram Se o cara investisse E não achasse nada Era o risco dele Porque tem risco em exploração Isso faz parte do negócio É um negócio de risco Explorar petróleo E aí O que que aconteceu Durante todo esse tempo Que teve contrato de risco A Petrobras Então teve competição Na exploração E elas não acharam Quase nada Houve uma descoberta importante Foi a descoberta de Merluza Né Um campo de gás condensado Na base de Santos Por uma subsidiaria da Shell A Pecten Tá E fora isso Assim Nada mais assim relevante Agora tem uma coisa importante Aí que Como a história na ditadura É uma história Que a gente não tratou Passou uma coisinha Aí por debaixo do tapete Que prejudica até hoje Foi o seguinte Em 1979 1980 Houve uma tentativa De mudança das regras O coronel Ele era coronel Né César Caos Ele era ministro De Minas e Energia E ele mandou um telegrama Para a direção da Petrobras Para que eles entregassem As áreas que as multinacionais Quisessem Para que elas escolhessem E a Petrobras ainda ia entregar Até os estudos Era um negócio bárbaro Houve uma reação interna Interna mesmo Tá Porque o diretor Que recebeu esse telegrama Foi o nosso diretor Hoje Já falecido Carlos O Carlos Walter Né Carlos Walter Marinho Campos Se não me engano Ele Ele Recebeu o telegrama E ficou Ele era o cara Que tinha comandado A ida para o mar Da Petrobras E ficou indignado Então ele chamou Na sala dele Um outro geólogo Que também era gerente Da Petrobras Lá na área de exploração Contou toda a história E perguntou O que ele podia fazer Para ajudar Esse outro geólogo Era o Celso Ponte Tá Francisco Celso Ponte Esse geólogo Inclusive dava nome A base Lá do Rio Grande do Norte Que está sendo destruída Da Petrobras Com as vendas dos campos E o Celso Era também Presidente da Sociedade Brasileira de Geologia Então tinha aí Uma forma de fazer A denúncia O Celso e mais Um outro geólogo Que vem a ser meu pai Por isso que eu sei Dessa história Por isso que eu sei Dessa história Entendeu? Senão eu não saberia Não está nos livros Depois eu vou contar De um livro que eu comprei Para ver se estava lá Do Teutônio Vilela E não estava Bom Eles fizeram uma denúncia Para o Teutônio Vilela Que já estava ficando conhecido Como um defensor Da democracia E o Teutônio Vilela Foi no Congresso E no dia 14 de abril Se eu não me engano Ele fez a denúncia No plenário do Senado E aí A partir dali Houve reação Tanto dos partidos políticos Quanto do partido militar E o partido militar Naquela época Ele era rachado Tinha uma galera nacionalista Que estava criticando A política econômica Já do Delfim Neto No governo do Figueiredo Isso já era 80 Iniciozinho de 80 E tinha a galera Entreguista Como tem hoje E naquela semana Tinha um general Que era chefe do comando De pessoal do Exército Em Brasília Era o general Andrade Serpa Ele já vinha fazendo Várias críticas À entrega dos setores Importantes Como a farmacêutica Vários setores Às multinacionais E ele Quando saiu Esse negócio Da Petrobras Ele também falou Então na quarta-feira Da mesma semana Se eu não me engano Ele foi demitido Por telefone O que hoje em dia Virou normalidade Demitir Acabar relacionamento Telefone Twitter Naquela época Não era normal Ainda mais com O general do Exército Que era extremamente querido Esse foi um dos caras Que também Junto com Ulisses Guimarães A liderança Do PTB As outras lideranças Políticas da época O próprio Teotônio Teotônio era um liberal Mas não era um neoliberal E eles então Fizeram com que isso Vazasse E aí Não conseguiram Realizar esse plano Mas era o plano De entregar As águas profundas Deixa eu te fazer Uma pergunta Último paralelo Olha só O presidente da Petrobras Na época Era o Shijiaque Weck E o Shijiaque Weck Deu uma declaração Na mesma semana Também Que o general Foi demitido Falando que não tinha Problema entregar Os campos Porque no mundo inteiro Não se conhecia Campo de petróleo Abaixo dos 300 metros De lâmina d'água Olha que maravilha Não parece que é o Castelo Branco Olha só Faz uma analogia Direta Castelo Branco Defendendo o regime De concessão Castelo Concessão Shijiaque Água profunda Gente Sabe o que aconteceu? A gente conseguiu Apesar de tudo Ter sido embaixo Dos panos Naquela época A gente conseguiu Manter a bacia de campos E o que aconteceu? Isso foi em 1980 1984 A gente descobriu O primeiro gigante Albacora 1985 Descobriu o segundo gigante Marlin 1986 O terceiro gigante Albacora Leste 1987 O quarto e o quinto gigante Do pós-saldo da bacia de campos Que são Marlin Leste e Marlin Sul Detalhe Esses campos estão todos À venda hoje em dia Albacora e Albacora Leste Estão 100% à venda Sendo que em Albacora Teve uma descoberta Em 2011 Que é a descoberta de forno Que tem trabalhos publicados De engenheiros da Petrobras De geólogos Não sei É um trabalho publicado Eu acho que é o Tumas et al Que fala O El Sampaio et al Que fala que É de 2018 Na OTC Que a OTC É a conferência técnica Que mais publica Trabalho do pré-sal E a gente não vê quase nada Em português Aqui no Brasil Mas eles falaram Que o volume De óleo Em place Desse pré-sal De Albacora Que é chamado Pela gente de forno Que é o nome Da locação exploratória Que deu origem Que descobriu É de 3 bilhões De barris Só do pré-sal Entendeu? Então assim Para quem está assistindo A destruição da Petrobras Para quem tem amor Veste a camisa E sonhou Que ia fazer A vida inteira Parte de uma empresa Mas que também ia estar ajudando A construir o Brasil Um Brasil com mais justiça social É um massacre Assistir isso Então